Eu fiquei sabendo E não quis me escutar Mas que brincadeira Tão fora de hora Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pranto derramei Pra te encontrar aqui Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pranto derramei Pra te encontrar aqui Apesar de platônico Esse amor tá no sangue Tá na alma gritando Ouça o vento chorando Se não acreditar Ele vai te mostrar Que te amo tanto Entre o sol e a terra Mistérios no ar Quantas vidas vivi Para te encontrar E você tem ao menos Já ouvi sua voz E nem sei seu nome Ele sabe quem eu sou Também sei que desconhece Toda força desse amor Que arranha a pele Apesar de platônico Para te encontrar Para te encontrar E você tem ao menos Me ouvido Sufocou os meus sonhos Apesar de platônico Contra a vida E você tem ao menos E você tem ao menos ches Os melhores Obrigado.